E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição Novembro chegou pessoal, sim, finalmente chegou E hoje eu vou começar falando que daqui exatamente 14 dias Ou seja, duas semanas estaremos jogando GTA V na nova geração Playstation 4 e Xbox One E bem provavelmente não só veículos novos, missões novas Mas também teremos assaltos a banco Então tá chegando, tá chegando a hora Mas nesse vídeo a gente vai falar o porquê que a sua carteira vai doer nesse mês Porque o bagulho vai ser louco, jovens, o bagulho vai ser louco Bom, enfim, tô com uma lista completa aqui na minha frente Eu vou começar a ler para vocês, a gente vai lendo todos E vai destacando os mais importantes, beleza? Eu não vou ler todos, tem muito jogo besta também Mas enfim, vamos ler Bom pessoal, hoje quando eu tô gravando esse vídeo dia 3 Já começaram as jogatinas e tudo mais de Call of Duty Mas o dia que você está vendo esse vídeo, ou seja, dia 4 Teve o lançamento oficial do Call of Duty Advanced Warfare É um jogo que você tem que ter se você gosta de jogo de tiro, tá muito bom Já joguei pra caralho, eu tô viciado nessa porra Então eu recomendo, compre o COD, beleza? Teremos The Bide of Isaac Rebirth também no dia 4 E pra quem jogou o último The Bide of Isaac, que é um jogo realmente bem legal Um indie bem bacana E vai ter aí de novo Eu não vou pegar, não tão cedo Depois de um tempo eu pego quando baratear na Steam Vai ter também o lançamento do MotoGP 2014 Disney, aviões, tudo isso no dia 4, tá? Rabbids Invasion, pra Playstation 4, Xbox One e Xbox 160 Rocksmith 2014 Edition, pra quem quer aprender a tocar guitarra Walking Dead Season 2, também dia 4 Wolf Among Us, dia 4 The Swapper, aí já vamos pro dia 6 Vai ter o The Swapper, não sei que jogo que é Um puzzle do Wii U, pra quem quiser pegar aí Talvez seja uma boa Dia 11, o bagulho já vai ficar louco, ó Já começou a ficar louco, hein? Dia 11, já fica louco, ó Já tava louco o dia 4, agora se liga dia 11 Dia 11 temos Assassin's Creed Rogue pra Playstation 3 e Xbox 360 E Assassin's Creed Unity pra Playstation 4, PC e Xbox One Os PCistas tão felizes com a Ubisoft, né? Vão ter Assassin's Creed Rogue e o Unity, né, pessoal? Quem tá só nos consoles aí, nova geração Unity Velha geração Assassin's Creed Rogue, beleza? Bom, dia 11 também teremos Digimon All Star Rumble Que é um jogo que pelo nome a gente já fala Digimon Mas, galera, é só mais um joguinho ao estilo cópia Super Smash Bros O pessoal não tá botando muita fé nesse aí, não, beleza? Porém, dia 11 teremos também Halo The Master Chief Collection Que é a coleção dos jogos clássicos do Halo Vai lançar pra Xbox One Quem gosta da série Halo precisa ter, né? Um must have A versão exclusiva vai vir com o capacete do Master Chief e tal Então vai ser um bom jogo Lego Batman 3, Beyond Gotham Esse aí vai pro meu amigo David Jones que adora os jogos do Batman Minecraft para PS Vita, sai no dia 11 também Pro Evolution Soccer 2015 Pra quem não gosta de FIFA, né? Você é alternativo, você não gosta do FIFA Então você vai ter o Pro Evolution aí a partir do dia 11 também Seran Kagapura Shape Up Sonic Boom Rise of Lyric para Wii U Sonic Boom Shattered Crystal também para Wii U Tales of Hearts para PS Vita Tartarugas Ninjas para Nintendo 3DS Toy Box Turbos para PC Que da hora, jogo de carrinho de controle remoto, maneiro Tropico 5 para Xbox 360 Valkyria Chronicles para PC A World of Keflings World of Warcraft Mais uma expansão, né? Warlords of Draenor no dia 13 Dia 18 é Adventure Time Dia 18 tem também Hatsune Miku Dia 18 tem Dragon Age Inquisition, pessoal Esse é jogão Esse é a A também Pra quem curte um RPG Esse aí vai ser dos bons Escape Dead Eyes Lando também no dia 18 Mas aí, galera A gente tá falando do dia 18, né? E aí, dia 18, galera É o dia que eu vou contar um segredo pra vocês Sua vida acaba no dia 18 Sim, é aquele dia que você fala Babai Babai, hoje eu não vou na escola Babai Hoje eu vou ficar aqui no meu quarto o dia inteiro Babai Hoje eu não vou tomar banho Não vou almoçar também Só se for aqui no meu quarto Ou na sala Jogando videogame Porque dia 18, galera Tem GTA V Para a nova geração E se já não bastasse Né? GTA V e Dragon Age Tem também Fair Cry 4 Então, assim O que dizer do dia 18 Desse dia que nem chegou E eu já considero tanto O que dizer do dia 18 Desse dia que nem chegou E a minha carteira Já está chorando, né? Olha, não sei vocês Mas me dá desespero Em pensar na grana Esse mês, galera Se já não bastasse ainda Né? Dia 18 também tem o LittleBigPlanet 3 Que tadinho É um puta de um jogo Mas vai ficar batido ali Por causa dos outros Dois grandes lançamentos Que é o GTA E o Fair Cry Né, pessoal? Esse exclusivo é para o PS4 e PS3 O LittleBigPlanet E para você que está Com vontade de jogar Middle World Shadow of Mordor Playstation 3 e Xbox 360 Recebem as suas versões Você que está aí no Wii U Que é meio isolado Dos jogos hardcore Watch Dogs Finalmente vai chegar para vocês Também no dia 18 E para quem gosta de luta WWE 2K15 Beleza? Agora os nitendistas Os pokémonsistas Vão ficar malucos Assim como eu Porque no dia 21 Temos Pokémon Alpha Saphir E Omega Ruby Para o Nintendo 3DS Esse eu vou pegar E eu não gravo Porque eu só jogo Porque eu amo esse bagulho, né? No dia 21 Teremos Super Smash Bros E aí a versão para o Wii U Não é para o 3DS Finalmente Vai ter vídeo aqui no canal Fiquem tranquilos Aí teremos Persona Para fechar o mês No dia 25 Para o Nintendo 3DS E para o Wii U Thomas Was Alone Beleza? Pessoal E é assim que a gente vai terminar O nosso mês Pessoal Não preciso nem falar para vocês Que eu estou contando Cada segundo Para o dia 18 Eu imagino que vocês também Mesmo assim Dia 21 tem lançamento Cara, é o mês inteiro Sabe a sua carteira? Assim, ó Aqui, ó A carteira, ó Mano Ela vai chorar Ela já está chorando Socorro, Patipe Pare de me gastar Pois é, molecada Eu não tenho o que fazer Esse mês vai ser cruel Muitos lançamentos Eu quero saber de vocês Que lançamentos que vocês vão pegar Deixem aí no campo dos comentários Os must haves Pelo menos Ou aqueles que vocês vão Investir uma grana E para qual console Em qual plataforma Vamos ver se juntos A gente consegue Pensar numa forma De economizar Lembrando Todos os jogos Que eu anunciei aqui Estão à venda Na E-Virtual O link da E-Virtual Também está aí na descrição Mídia física Obviamente Porque é mais bonito Você ter a caixinha Você ter um bagulho Da hora ali Não só o download Ainda mais que são jogos Que vão marcar a vida Beleza, pessoal? Bom Estou ansioso por esse mês Se eu pudesse dizer É dia 18 Dia 18 é o dia Por causa do Far Cry E por causa do GTA Eu estou muito ansioso Não vejo a hora de pegar Meu Deus do céu Vai ser 50 vídeos por dia Velho Vamos tacar o algoritmo Do YouTube Molecada Porque o bagulho vai ser Insano esse mês Beleza? Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Deixando um joinha favorito Lembrando Se você não quer perder Nenhum vídeo do canal Não esquece de baixar a extensão Está aí na descrição É muito boa Esses dias o vídeo não saiu Para o pessoal do YouTube Porém Quem tem esse aplicativo Realmente conseguiu acompanhar Então eu recomendo Está aí É muito barato É muito barato É muito leve É de graça E é muito simples de instalar E você não perde nenhum vídeo Pessoal Muito obrigado por ter assistido Mais esse vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó O seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que está aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!